O controle de acesso é uma das principais preocupações dos condomínios. O sistema tem que garantir não só a segurança, mas também a comodidade dos moradores e dos prestadores de serviço. Isso tudo é oferecido pelo MorphoWave, um equipamento de leitura biométrica sem contato físico que a Rocking Sistemas de Segurança comercializa aqui no Brasil. O Rodrigo Sanches é o diretor comercial da empresa. Rodrigo, qual é a diferença entre o leitor biométrico convencional, tradicional e o MorphoWave? O MorphoWave traz diversos benefícios em vista de um leitor convencional. Então, acho que o ponto principal seria a rapidez na leitura e a efetividade. Então, por exemplo, diversos usuários reclamam da biometria convencional e que acabam tendo que colocar o dedo uma vez, duas vezes, não pega, às vezes está com o dedo sujo, está com o dedo engordurado, já o MorphoWave não tem esses problemas. A pessoa vai passar e a identificação vai ocorrer, mesmo se ela passar a mão um pouco mais para dentro, mais para fora do aparelho, ou então, mesmo se ela estiver com a mão suja ou engordurada, o equipamento vai ter condições de fazer a leitura. A eficiência do MorphoWave está no fato de a leitura acontecer em todos os dedos? Exatamente. Ela faz a leitura, ela compara as quatro digitais. Então, ela tem muito mais assertividade do que um leitor convencional, que você tem que colocar digital a cada dedo, ele faz a análise. Então, o MorphoWave, quando você passa a mão no produto, ele vai fazer a leitura em movimento, sem que o usuário precise tocar o aparelho. Então, é uma velocidade rápida, a leitura acontece em menos de um segundo, então, qualquer dedo que ele conseguir fazer a identificação, o aparelho já valida a pessoa como autorizada. Rodrigo, vamos fazer um teste do equipamento. Você tem as digitais cadastradas nele, então, ele tem que liberar. Vamos lá. Correto. Vamos lá, Moronga. Então, é só passar as digitais da forma Wave, né? Até o próprio nome do aparelho, ele arremete isso a uma onda. Então, é só você fazer esse movimento e ele vai fazer a liberação. E tanto faz os quatro dedos, um dedo só. Exatamente. O movimento que você fizer e as suas digitais passarem dentro do aparelho e se tiver cadastro, ele vai fazer a liberação, tá? Vou passar o dedinho aqui para você ver, ó. Seja para um lado ou seja para o outro. Tanto faz o lado. Agora, eu posso fazer um teste? Porque eu não tenho as digitais cadastradas, então o aparelho não pode liberar. Exatamente. Pode fazer, Moronga. Pode passar a mão da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, do que você achar melhor. Não liberou. Não está liberando. Vou tentar com o dedo só. Só com o dedinho. Não está liberando. Lógico, as mesas digitais não estão cadastradas. Essa é a segurança na portaria do prédio. Exatamente. A garantia é que uma pessoa sem cadastro não consiga utilizar o aparelho. Muitas vezes o morador fica muito tempo fora esperando o leitor autorizar e isso não acontece. Ou seja, se você tiver um leitor que ele impacta diretamente nesse tempo, se você põe uma vez e ele não reconhece, põe de novo e não reconhece, e aí numa terceira vez, às vezes o morador tem que contactar a portaria falando olha, eu não consigo entrar porque ele não consegue usar. Então isso também é uma quebra de segurança. Já o Morph Wave, a autentificação acontece em menos de um segundo, então, obviamente, coloca o morador mais rápido e muito mais seguro. Qual é o investimento? O investimento é cerca de 40 mil reais por ponto. Então, obviamente, tem que ser analisado a infraestrutura de cada local, mas é um produto que tem um valor agregado muito acima dos leitores convencionais de mercado. O Morph Wave foi desenvolvido pela empresa chamada Aidemia, e essa empresa detém tanto essa tecnologia como outras tecnologias biométricas. Eles são o líder mundial no assunto de biometria. O Morph Wave é o futuro? Não só o Morph Wave, mas como outras tecnologias biométricas. O reconhecimento facial, reconhecimento de íris, a evolução da leitura biométrica convencional para uma tecnologia menos invasiva e mais comodidade, trazendo mais comodidade para o usuário. O Morph Wave é o futuro?